Eu tenho um palpite gravado, convicto na minha mente, tá muito claro que vai acontecer amanhã no Morumbi, muito óbvio isso aí. Eu queria ser assim, João. Eu queria ser assim. Tá escancarado, gente. Não, Fortaleza nunca venceu de São Paulo no Morumbi, mais um tabu pra ser quebrado. Fortaleza jogaram bem, São Paulo meia boca, Libertadores empatou contra o Trurrasse. Não acredito não, gente, calma, tá bem, calma também. O que? O Libertadores empatou contra o Trurrasse, tá com a cabeça todinha na liberta, com um monte de desfalques, é 2x1 Fortaleza. E eu queria colocar 3x1. Eu queria colocar 3x1, mas eu vou colocar 2x1 pra ser humilde aqui. Ceará Atlético Paranaense tá na cara também que o Ceará vai ganhar esse jogo de 1x0. Só não ver aqui quem não quer. Ceará, o Atlético Paranaense vai poupar um monte de gente, Teranjo provavelmente não vai jogar. Enfim, e tem uns dois, três a mais aí também que não vai jogar. Então, pra mim, o Ceará vence e não sofre gols. Deixa eu passar logo pro jogo do esporte. Vai voltar, Jason vai voltar. 1x0 esporte, gol de André. Pelo amor de Deus, pô. Salve rapaziada, eu avisei. O futebol cearense vai estar em festa hoje no sábado. Avisei isso aqui ontem, gente. Explícito, escancarado na cara de todo mundo. Deu a lógica pra mim hoje. Deu o óbvio. Fortaleza venceu do São Paulo no Morumbi. E eu disse, vai quebrar o tabu, gente. Já quebrou o tabu contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Fortaleza venceu fora de casa, ali na estreia do Brasileirão. Que fazia um tempão que não vencia. E hoje venceu do Morumbi, do São Paulo, obviamente. E aí você pensa, ah, é segundo colocado. É fogo de palha. Ah, não sei o que. Gente, uma coisa... Quando um time você vê que é fogo de palha, é um time que é ruim. E é um time que não tem um treinador tão bom. E é um time que ele busca só pontuar. O Fortaleza é o oposto disso. Tem um time interessante. Não é mil maravilhas. Mas o técnico potencializa isso. Você tem um técnico bom. Um time ok. Que o técnico potencializa esse time pra ficar bom pra caramba. Bem competitivo. Bem encaixado. E você tem um time que não é covarde, né? Você tem um técnico que não é covarde. Muito pelo contrário. Tenta propor jogo. Tenta ganhar. Ele busca ganhar. Do seu jeito. Não necessariamente ele vai ter 60, 70% de posse de bola no Morumbi. Jogando fora de casa. Não. Não é isso, gente. É o buscar vencer. Tem muitos treinadores. Todo mundo sabe. Que busca pontuar. Por exemplo. Ah. Vai jogar contra o Morumbi. Vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. Vamos buscar pontuar hoje. Um empatezinho tá bom, não. O Voivodo não se satisfaz com isso. Ele busca vencer. E hoje é um dos melhores futebols do país. Isso é um fato. Até porque a tabela de classificação mostra. E é muito óbvio também que o Grêmio não vai ultrapassar o Fortaleza. O Inter capengando aí também. Provavelmente vai ser difícil ultrapassar o Fortaleza. E você tem o São Paulo também que vai ser difícil ultrapassar o Fortaleza. Então, cada vez mais o Fortaleza se consolidando nos G4. E eu não vou cravar nada. Eu não vou cravar... Ah, tá no G4. Não. Eu não vou cravar isso ainda. Até porque tem muito campeonato pela frente. Porque o Fortaleza hoje, ele enfrentou o São Paulo com alguns desfacos. E com a cabeça todinha na liberta. E mesmo se estivesse com um time 100% aí e tal. Seria um jogo difícil como foi hoje. Mas o Fortaleza também, pra mim, seria o favorito pra partida. Bom, meus amigos. Foi o seguinte, o jogo. Vamos falar do Fortaleza. Depois a gente dá uma passadinha pro jogo do Ceará. Fortaleza no primeiro tempo não começou tão bem no primeiro tempo. Os 10, 20 minutos ali não foi muito bem. Mas foi se ajustando ali com o decorrer da partida. E no primeiro tempo já começou a incomodar o goleiro Thiago Volpi com bolas perigosas. Teve uma cabeçada, se eu não me engano, foi de Robson ali. Quase que na pequena área que foi pra fora. E vira o segundo tempo. O São Paulo foi um pouquinho melhor. Foi um jogo equilibrado que o São Paulo foi um pouquinho melhor. Mas não traduziu em muitas chances reais de gols. As chances reais de gols mesmo vieram no segundo tempo. Pro Fortaleza. Fortaleza criou três chances reais de gols. Além do gol, criou duas. O gol saiu com o Robson de cabeça. Num cruzamento de Crispim. Novamente, né? Impressionante. O Voivoda, ele coloca um meia atacante, um meia mais centralizado pra jogar de ala. Que o Crispim tá jogando assim faz um tempão. E ele consegue fazer com que o jogador dê resultado. É impressionante, pô. É impressionante. Quando ele faz as alterações, João Marinho entrou bem na partida pra caramba. Ele quase deu assistência pro Igor Torres fazer o gol no finalzinho, no último lance da partida. Então você tem uma equipe compacta, com um treinador bom. E sempre tá ali, buscando jogos, buscando vitórias. Criando chances reais de gols. O Fortaleza todo jogo cria duas, três, quatro chances reais de gols. E aí, Robson perdeu um gol que o meia do Fortaleza dá uma bola retada. Foi o Ronald. O Ronald. Dá uma bola retada pra Robson. Robson pega a bola, domina de costa. Tenta dar de calcanhar. Mais golpe, defende. Sai depois o gol de Robson no cruzamento de Crispim. Ele desvia de cabeça. E depois tem a bola no travessão de Igor Torres. Bolaça de Crispim pra Romarinho. Romarinho vai na esquerda. Dá pra Igor Torres. Igor Torres caprichou demais. A bola foi no travessão. Enfim. Cara, boa partida do Fortaleza, bem competitiva no jogo. Pra mim, a vitória foi merecida, pelo que as duas equipes produziram. As grandes chances de gols saíram nos pés do time do Fortaleza. O São Paulo até que, em certo momento, foi melhor do que a equipe do Fortaleza. Isso é um fato. Mas não criou tantas chances assim reais de gols. E aí a vitória tá merecidíssima pelo que foi a partida. Enfim, parabenizar aí a Voivoda, os jogadores também, que tem seu papel. E a todos aí a gestão do Fortaleza, que tá fazendo um belo trabalho. Bom, Fortaleza segundo colocado aqui, com 24 pontos em 12 partidas. Ainda tem o Bragantino, tem o Galo, que tá jogando e tá perdendo do Corinthians, no momento que eu gravo o vídeo. Então, o Fortaleza, ele continua aí na segunda colocação. E quem vai parar, hein? Quem vai parar? Eu acho que o Fortaleza, ele vai oscilar ali, quando tiver Copa do Brasil, Brasileirão. Aí ele vai ter que dar uma poupada na rapaziada, mesclar um pouco o time. E aí vai cair um pouco de rendimento, o que é natural, gente. É natural. Fortaleza não vai, na minha opinião pelo menos, o Fortaleza não vai ficar até o final da Série A em segundo colocado. Vai cair um pouco, até porque o elenco vai pesar um pouco. A questão do Flamengo, a questão do Atlético Mineiro. O Bragantino também acho que vai ultrapassar um pouco o Fortaleza. Mas nesse momento, o rapaz briga forte por pré-libertadores, de verdade. E aí, se um dos dois for campeão ali no G4, pode abrir mais uma vaga. Enfim, tudo é possível. Eu não descarto essa possibilidade, não. Enfim, Fortaleza muito bem. Não é fogo de palha. O Fortaleza vai ficar ali, ó, de sétimo pra cima. Como eu cansei de falar aqui já no canal, porque joga bola. Porque não tem medo de atacar. Não tem medo de criar chances. Mas enfim, deixa a tua opinião aí em qual posição Fortaleza vai ficar. Eu acho que é de pré pra cima, na minha opinião. Nada muito além de uma quinta posição. Eu também não vejo esse Fortaleza em quarto, terceiro, segundo. Eu vejo o Fortaleza ali em quinto, sexto, mais ou menos isso aí. Pelo menos, essa é a minha opinião. Bom, passando pro Ceará agora. Ei, como é difícil bater o time de Guto Ferreira. Eu sei que o torcedor do Fortaleza que tá assistindo o vídeo. Ah, mas eu ganhei do Fortaleza. Eu sei, gente. Calma, eu sei que vocês... Eu ganhei do Ceará, aliás. O torcedor do Fortaleza tá falando. Ah, mas eu ganhei do Ceará. Eu sei, gente. Vocês ganharam do Ceará. Mas, ganhar do time de Guto é difícil. A gente cansa de falar aqui. Na Série A, o time de Guto Ferreira é um dos times que menos perderam jogos, pô. Quase não perdeu nenhum jogo. Perdeu dois jogos só. Por exemplo, você pega o Palmeiras, o Fortaleza, o Ceará. E também você tem o Fluminense, que só perderam dois jogos. E o Bragantino, que não perdeu nenhum. Você tem ali cinco times que basicamente não perdem no campeonato. E Guto Ferreira, a gente já cansa de falar isso aqui. Deixa eu ver no molhado. Eu já pedi demissão de Guto Ferreira quando ele era treinador do esporte ali na Série B e teve o acesso e tal. Mas o cara só perdeu quatro jogos na Série B, pô. Foi o ponto principal ali. Beleza, ele vai empatar muito, eu entendo. E vai, às vezes, substituir errado. Às vezes, não, né? Em grandes vezes. Na maioria das vezes, ele vai fazer alterações equivocadas. Faz parte do show também. Nem todo técnico é perfeito. Mas ele sempre joga um futebol competitivo, compacto. E foi um massacre, pelo que eu vi nas estatísticas, né? Eu não assisti o jogo. Eu assisti o jogo do Fortaleza. Mas foram 21 chutes do Ceará. Quatro chutes no gol. Massacre, estatisticamente, né? O Ceará produziu mais chances. E o goleiro aí do Atlético Paranaense, Bento, foi um dos melhores em campo. Pelo menos, pelo que eu percebi, dos melhores momentos. A galera pode me corrigir aí nos comentários se eu estiver errado. Mas, enfim. O Ceará venceu. E, aparentemente, convenceu. Porque o Bento fez umas duas, três defesaças. Enfim. O Ceará venceu aí no finalzinho, no último lance da partida. Com um gol de cabeça, não, né? Messias devia de cabeça dar o passe. E a bola sobra para o Edson. O Edson vai lá e faz o gol desviando a bola. 1x0, o Ceará. Bom para os times nordestinos. E espero agora que meu leão da Ilha do Retiro faça o seu papel contra a América Mineiro. Beleza, rapaziada? Bom, basicamente é isso. Se tu gostou, deixa o like aí. Te inscreve no canal e ativa o sino. Valeu!